Imagina esse home theater aí na sua casa, mogno com rádio, o que você encontra onde? Na planejamento, olha só o cuidado, gente, tem aqui ó, rodinha pra você movimentar o móvel, no caso de mudança, de limpeza, quer dizer, tudo que você precisa pra ter comodidade, pra ter qualidade, pra ter móveis diferentes aí na sua casa, a planejamento pensa e vai buscar o que há de melhor pra você. Esse ambiente está maravilhoso, não só esse, como todos, todos os móveis que tem aqui nessa loja da Joaquim Floriano, que reabriu, eles passaram por uma reforma, reabriram com lançamentos, móveis lindíssimos, a loja tá demais, parece uma galeria de arte pra você que tá querendo decorar a sua casa, pra você que quer ver de pertinho as novidades, tendência de moda, dê uma passadinha até aqui. Eles estão de segunda a sexta, das 9h30 às 20h, sábado das 9h30 às 19h, domingo das 10h às 19h também. Agora aqui, todas as vendedoras são decoradoras, então elas vão te orientar qual o móvel que vai combinar, aí com a tua casa, até uma cor de tinta que você deveria usar no determinado cômodo da sua casa, ela vai te orientar sem custo algum, isso que é importante. Gente, essa loja segura chequinho de entrada, eles facilitam o pagamento e traz, olha, o que há de mais moderno, o que há de bonito, pra você ficar linda e deixar a sua casa muito bonita. Horário de novo, de segunda a sexta, das 9h30 às 20h, sábado das 9h30 às 19h, domingo das 10h às 19h. A loja que passou pela reforma é que já está aberta, te esperando, é a Joaquim Floriano 931 no Itaim. Tem também no Tatuapé, na Avenida Salim Faramaluf, 3007, rua Cantagalo, 1886. O telefone deles é 822-5909, é planejamento. Dê uma passadinha aqui.